Olá seja bem-vindo aqui ao canal meio retrô um canal eclético tô gravando esse vídeo aqui no sábado é tarde já já são cinco e quinze mais ou menos e tá nublado o tempo e até para chover e não choveu né Mel vai vir minha gatinha vai vir minha gatinha sabe daí que vem vem minha gatinha deixa eu dar o tchau para todo mundo olha gente olha eu aqui eu sou super gordinha super fofinho e sou chata para caramba agora deita aí vai fica aí e solto muito pelo né solto muito pelo e você estará vendo esse vídeo né no domingo bom e eu tô observando né vendo as notícias e como eu tenho postado na comunidade e muitas pessoas pelo menos aparentemente concordam nós estamos vendo aí um um futuro sombrio né chegando sobre o nosso país né Mel e ele vai melhor para ele é o futuro sombrio chegando sobre o nosso país como cristão eu só tenho uma coisa dizer né e o cristão sabe né vamos orar vamos orar quanto a questão das manifestações chega a ser irônico né e no início das manifestações a dois três anos há três anos atrás não e não minha esposa tava viva ainda já tinha todas as manifestações que eu ia vocês podem observar se vocês forem vindo aqui no canal meio retrô tinha alguém segurando uma faixa intervenção militar e teve muitas pessoas que foram expulsas das manifestações por segurar uma placa uma faixa de intervenção militar e por ironia do destino hoje temos na porta dos quartéis não é verdade milhares milhões de pessoas no total pedindo de intervenção militar ironia mesmo destino na verdade eu fico imaginando aquelas pessoas que foram expulsas das primeiras manifestações há cinco seis anos atrás né que hoje deve estar de uma certa forma caindo na gargalhada e tem a sua razão na verdade caindo na gargalhada porque pediram intervenção militar e foram achincalhados e agora estamos vendo aí né o povo milhões de pessoas na sua totalidade é claro na porta dos quartéis pedindo intervenção militar né tá todo mundo pedindo bolsonaro 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 1442 é interessante na verdade a seis sete anos atrás quem pedia isso era expulsa das manifestações e hoje as manifestações são justamente pedindo isso bom André eh se os militares se manifestarem vai resolver o resolver o problema bom depende né depende que tipo de manifestações eles vão fazer se eles forem avaliar eh averiguar a fundo né e ver as mazelas as tretas né da esquerda das tretas do STF né as tretas do Senado sim iria vai ser muito interessante passaríamos aí um ou dois anos no regime militar só para poder pôr a casa em ordem depois ó toma aí tá aí agora a democracia de novo e começa a ser um processo tudo tudo novamente aí é um ciclo é um ciclo não tem jeito ainda que se resolva por exemplo vamos ver de outra maneira né eu estou orando para que Juízes 722 seja repetido né em nosso tempo ou seja que Deus confunda o inimigo e ele se volta em um contra os outros bom as notícias estão mostrando isso aí mesmo né o Lula já tá se desentendendo com a Gleice e eles vão se desentender entre si porque o único objetivo da esquerda é introduzir o comunismo aqui no Brasil só isso mais nada eles falam de socialismo todo mundo já sabe que socialismo é o primeiro passo para se chegar ao comunismo é só isso que eles querem Lula tá fazendo vários vídeos aí é tem feito né vários vídeos e uma pessoa tem resgatado isso aí no passado falando bem da economia chinesa de que a forma né do Estado como a China se impõe para com a população é a forma correta é isso que eles querem aqui nunca foi diferente quando nós vemos aí o seu Alexandre de Moraes falando Estado Democrático de Direito ele tá falando a verdade é o Estado mandando no povo mandando no povo e direito que é bom nada só é só deles então nós estamos vendo então realmente o futuro sombrio está vindo por aí bom então mas como cristão eu continuo orando como cristão continuo orando e apoio as manifestações não são manifestações golpistas como muitos têm eloquentemente gritado principalmente a mídia nem esquerdista é golpismo golpismo qualquer golpismo nada tá dentro da democracia tá dentro da Constituição e o 142 está lá e só o presidente Bolsonaro pode apertar e só ele então somente ele mas a pedido do povo que ponto final e o povo está pedindo e se ele vai apertar ou não é outra história provavelmente eu creio que não sinceramente eu creio que não vai apertar não mas o futuro dele tá garantido o futuro de todo político tá garantido pega dois mandatos nem precisa o presidente ele é presidente vai sair com a merrequinha de 70 mil reais por mês isso sem contar é o auxílio disso auxílio daquilo outro blá 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 tá com a vida garantida aí eu vi aí o filho dele né fala reclamando não sei como é lógico qual eu nunca gostei de escolher um zé bundão os filhos dele botei nos filhos dele para poder ver se ajudava o pai mas atrapalharam mais do que ajudaram o que é isso aí ajuda atrapalharam mais do que ajudaram e aí tá aí falando por aí gente meu pai vocês botão aí e meu pai tá tantos anos como se tivesse lá trabalhando salário mínimo como se tivesse trabalhando para o salário mínimo lá pessoal mínimo ninguém queria ser político ninguém queria ser político esses filhos do bolsonaro eu vou te contar a gente vamos continuar orando continuar e você tá participando aí da manifestações Deus te abençoe se eu pudesse eu gostaria de estar também participando como eu disse eu tenho uma mãe de 80 anos não posso me afastar nenhuma hora de casa mas eu gostaria de estar participando mas eu confesso que eu estaria participando para fazer cobertura e tentando convencer as pessoas a orarem e não tentando convencer que o exército fizesse alguma coisa bom essa é a minha opinião né mas agora tá sendo proibido é crime da opinião você pode ter opinião desde que você guarde a opinião para cima e se você manifestar sua opinião publicamente né você é um golpista é um golpista que loucura né gente Deus abençoe a vocês nesse domingo Deus essa semana que vai entrar aqui eu tô gravando esse vídeo no sábado você vão ver no domingo Deus abençoe vocês nesse domingo uma semana abençoada para vocês e lembre-se o tempo de Deus não é o nosso a Jesus está à porta pode ser eu pensei isso há 33 anos atrás hoje estou de cabelo branco 60 anos de idade minha esposa já dorme no senhor e o senhor não voltou ainda então gente o tempo de Deus não é o nosso Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau